E aí, senta! Nós decolamos. Senta, senta ou vai desmaiar. Comandante, comandante! Decolamos! Michael, eu sou a zoia, eu sou médica. Eu quero que se concentre em respirar mais devagar. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Oi, Michael, sou Marina Barnett e sou a comandante da nave. Você lembra do que houve na plataforma? Eu sou o engenheiro de suporte de lançamento. Por quanto tempo eu apaguei? Decolamos há mais ou menos 12 horas. 12 horas? Eu tenho que voltar pra minha irmã? Não! Por favor, minha irmã tá sozinha, por favor, eu tenho que voltar. Michael, nós não vamos voltar. Como assim nós não vamos voltar? É uma missão de dois anos. Dois anos é muito tempo pra ficar longe, mas essa é uma oportunidade única. E eu aprendo rápido. Pronto? Tô, tô pronto. São os primeiros passos pra que a gente possa chamar Marte de nosso segundo lar. É uma pena que tenha perdido o filé mignon, mas isso é quase tão bom. A gente acha que é espaguete. Tem que te avisar que a Zoe acha que é a diversão dessa expedição. Não tem um jeito fácil de dizer isso. A unidade de suporte de vida foi danificada. Só temos oxigênio a bordo pra três pessoas. Todos a bordo vão sufocar antes de chegarmos à Marte. Oi, Ava. Eu tenho que encarar que eu não vou estar aí com você. Essa é a pesquisa de anos da nossa vida. Nós queremos mesmo jogar tudo isso fora. Quanto tempo exatamente nós temos antes que seja tarde demais? Vinte dias aos que devemos nos colocar em risco. Pela sanidade deles, eles têm que tentar isso. É uma causa perdida. Não é. Não tem como todo mundo sobreviver. Nós precisamos tentar. Do que você quiser. Amém.